Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos abordar uma notícia quente do mundo futebol do Mengão. A possível saída do técnico Vitor Pereira do Flamengo. Após resultados insatisfatórios e desempenho abaixo de esperado, além de perder mais um título ao comando do Flamengo, a Recopa contra o Del Valle, rumores apontam que o ex-treinador do Mengão, Dorival Júnior, pode ser o novo técnico da equipe rubro-negra. Conhecido por sua filosofia de futebol simples, mas eficiente e uma defesa sólida, Dorival Júnior está atualmente sem clube depois de deixar o Flamengo. Fique ligado para mais informações sobre essa possível mudança no comando técnico do Flamengo. Mas antes de eu te dar mais detalhes, eu já peço que vocês apertem no joinha aí do outro lado, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo que sair aqui no canal. O treinador português Vitor Pereira está prestes a deixar o comando do Flamengo após resultados negativos aí e perder a Recopa contra o Del Valle, seu terceiro título aí na temporada já. De acordo com fontes próximas ao clube, o ficha 1 para sucedê-lo é o seu anterior. Dorival Júnior, o ex-técnico do Mengão, já tem uma vasta experiência no mercado brasileiro, tendo comandado alguns clubes como Palmeiras, Santos, São Paulo e o próprio Flamengo. O vice-futebol do Flamengo, Marcos Brás e o próprio presidente Landin já estão trabalhando na negociação para trazer Dorival Júnior ao comando da equipe. Caso a negociação se concretize, espere-se que Dorival Júnior possa trazer mais estabilidade e uma nova dinâmica para a equipe e possa ajudar o time a alcançar resultados mais positivos na temporada. Dorival Júnior é um treinador experiente e bem-sucedido no futebol brasileiro, tendo trabalhado em equipes de renome nacional. Ele é conhecido por seu estilo de jogo eficiente e sua capacidade de formar equipes coesas e competitivas. A volta de Dorival Júnior ao Flamengo seria um grande passo para a equipe, pois ele tem uma grande história com o Mengão e já provou sua capacidade de liderar times para títulos. A negociação entre o Flamengo e o Dorival já está em andamento e há muito otimismo sobre a possibilidade dele retornar ao clube para comandar o Mengão mais uma vez. Olha só na ação, será interessante acompanhar os próximos desdobramentos dessa situação, já que a mudança do treinador pode ter um impacto significativo no desempenho da temporada da equipe do Flamengo. Ficaremos atentos às novidades e traremos mais informações em breve. E agora eu quero a sua opinião. Já deixe aí nos comentários se você aprova a chegada de Dorival Júnior no comando do Flamengo. E também já deixe aquele vai-mengão que é para fortalecer o nosso Flamengo. Grato pela audiência, nação. Até o próximo vídeo. Canal Redação Nildo Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma